Oi, grupo 5, tudo bem com vocês? Hoje a prof veio para contar uma história, uma história bem fofinha, mas eu acho que vocês já conhecem, só que eu vou contar de uma maneira diferente a história do patinho feio. Era uma vez uma linda patinha que gostava de nadar no lago, lá da floresta. A patinha gostaria muito de se tornar mamãe e ela pedia todos os dias para que seu desejo se realizasse. Um dia ela botou seus ovinhos para chocar. Primeiro o ovinho. O segundo ovinho, o terceiro ovinho e o quarto ovinho. Mamãe patinha estava ansiosa para que seus ovinhos descascassem. Então, enquanto isso, ela ia cuidando deles, protegendo, sempre ao redor deles, até que um dia o primeiro ovinho descascou. Olha que lindo! O primeiro patinho nasceu e, de repente, o segundo patinho também. Olha que lindo! O seu segundo filhotinho nasceu e o outro começou a se quebrar. O terceiro patinho também nasceu. Mamãe patinha estava tão feliz. Ela escutou o barulhinho do outro. O outro patinho também nasceu. Ué, que patinho diferente, né? A mamãe patinha estava muito feliz com seus filhinhos. Eles foram crescendo e foram se juntando para brincar. Mas eles não gostavam do seu irmãozinho, porque achavam o seu irmãozinho diferente. Seu irmãozinho também percebeu que não era igual aos outros. E ele sempre sozinho, ninguém queria brincar com ele. E esses patinhos brincavam, rolavam, gargalhavam e ele sempre sozinho. Oi, eu quero brincar com vocês. Não, você é diferente. Não queremos você aqui. Tadinho, tadinho. A mamãe pata já não sabia mais o que fazer. Então, esses patinhos foram brincar lá no outro lugar da floresta com os outros patinhos. A mamãe patinha ficou triste de deixar seu filhinho sozinho. Mas foi também fazer outras coisas na floresta. E ele ficou só, pobrezinho, abandonado. Então, ele viu que ali não era lugar para ele e resolveu sair pela floresta. Um dia, dois dias e muitos dias foram se passando. E ele se tornou um lindo e grande patinho. Nossa, ele cresceu muito, mas continuava sozinho, sem amigos e abandonado. Mas teve um momento que ele escutou algo se mexendo atrás dos matinhos, dos arbustos. E, de repente, vem correndo um outro patinho. Oi, oi, vamos brincar? Eu gosto de brincar. Daí o patinho olhou. Você é igualzinho a mim. Você é um patinho igual a mim. Eu nunca tinha visto. Ele olhou e falou. Somos iguais, mas eu não sou um patinho. Eu sou um cisne. Ah, que alegria. Então, eu não sou um patinho, eu sou um cisne também. Claro, agora podemos ficar juntos. Podemos se chamar de irmãos. O que você acha? Ah, eu acho ótimo, porque eu sempre fui abandonado. Então, agora nós não vamos mais nos separar. Vamos ficar sempre juntinhos. Aonde você for, eu vou. E nunca mais vamos nos abandonar. Combinado? Combinado. E assim saíram eles pela floresta para se divertirem. Ah, Grupo 5, viu? Que linda história. Ele não era um patinho. Por isso ele era diferente dos outros. Só que tem uma coisa muito triste ali, que a gente não pode fazer. Que é tratar diferente o coleguinha. Tratar diferente as outras pessoas. Como a família do patinho tratou ele muito diferente. O que tem que ele era diferente? Ele poderia ficar ali junto. Ser amado. Dar amor. Mas não. Eles não quiseram ser queridinhos com ele. Então, o que a gente precisa aprender? Que nós precisamos amar e respeitar as pessoas. Do jeitinho que elas são. Algumas tem cabelo escuro. Algumas tem cabelo loiro. Outros tem cabelos ruivos. Algumas peles claras. Outras mais escuras. E é assim que nós temos que viver. Respeitando sempre o próximo. Certo? Eu tenho certeza que vocês fazem já isso. Respeitam o próximo. Respeitam os amiguinhos e as pessoas que vocês encontram nas ruas. Um beijo no coração de vocês. Meu coração está apertadinho de saudade. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti